Agora sim, agora eu vou corricar bem no lado do mangue. Eu estava corricando meio afastado. O certo mesmo é uma varinha bem curta e você passar bem próximo às estruturas. Faz parte o engosco, mas é desse jeito que você tem produtividade. Então o rio Guaraguaçu é a cerca de 70 quilômetros de Curitiba. A impressão que eu tenho, talvez, que eu venho pescar nesse rio aqui, estou feliz porque tem muitos robalhinhos. À medida que você vai subindo o rio, você vai vendo uma mata maior. Lá em cima dá a impressão que você está na Amazônia. Inclusive a cor da água, a cor de chá, né? E para baixo você... Olha, bateu de novo. Está aqui, olha. Olha aqui, olha. E para baixo você tem a impressão de estar no mangue mesmo, né? Aqui vamos desligar. Então aqui é o lugar que eu já posso arremessar. Olha, vocês estão vendo a quantidade de robalhinhos que nós estamos pegando? Está certo que não são robalhões, mas é muito produtivo. Olha, mais um menino. Olha ali, olha o robalho. Olha a cor da água, a cor de chá. Padrãozão, hein? Padrãozão o Guaraguaçu. E está aqui o bichão. Está aqui o robalho do Guaraguaçu. O robalho paranaense. Tem muito robalho aqui, gente. Muito robalho mesmo. Para você que ligou o televisor agora, nós estamos pescando robalhos do Guaraguaçu. E o decanto, o arion, estão pescando robalhos e outros peixes lá no superáguia. Mergulho vital. Você vê como é produtiva essa pescaria. Olha aí, olha. Derrubou a mim. Pega em cima. Isso é muito bom, minha gente. Do jeito que você pegar o peixe é bom. Mas o robalho especial na isca de superfície... É outra pescaria, né? Tem, né? E robalho bom, né, Edson? Aí, pessoal, olha. Aqui é uma lampstick, minha gente. Essa isca vai fazer sucesso na pescaria de robalho. Pode ter certeza. O robalho bonito, hein? Bonito, bonito. Tá vendo, ó? Vai para a água, minha gente. E tem mais aí, né? No próximo bloco, mais robalhos na modalidade de arremesso em superaguia e também no Guaraguaçu. E no quadro Top Culinária, a estreia do meu amigo Erasmo com o delicioso prato filé marítimo. E em dois minutos nós voltamos. Pesca dinâmica. Oferecimento WD40. Você sempre tem onde usar. Que bom. Mas tamanhozinho. Ovo. Bem lindinho, isso. Aí, garotinho, olha. É, um belo robalho. Não pensei que era bom assim, viu, Edson? Não demonstrou. Ele pegou tão... É, tamanhoso, né? É. Pegando mole, né? Pegando mole, exatamente. É um belo robalho. O robalho bom. Bonito robalho, hein? Você irá assistir agora Top Culinária Pesca Dinâmica. Muitos robalhos nessa pescaria. Falando em robalho, hoje nós iremos reativar o nosso quadro Top Culinária com o excelente mestre Kuka e Erasmo. Erasmo Culinária com o excelente mestre Kuka e Erasmo. Erasmo, qual o prato que nós iremos preparar hoje no Top Culinária? Nós vamos preparar hoje o filé marítimo. É um prato sensacional, fantástico, feito com robalho. É robalho grelhado, molho abelmenieque, servido com legumes frescos e arroz de brócolis, que é uma delícia. Quais são os ingredientes para o filé marítimo? É o robalho, o molho abelmenieque, que é composto com aqueles temperos todos, o arroz de brócolis e os legumes na água e sal. Faz tudo simultaneamente? Simultaneamente. É montado rapidinho. Os produtos que ele usa são todos produtos de qualidade, primeiríssima qualidade. Qual que é a marca? Eu só uso o Vale Fértil. E agora, tá pronto? Tá pronto, é só montar o prato e servir e deixar o pessoal se deliciar. Tá aqui o bicho no banheiro ali. É, gente, aqui tem um robalho. Por sinal, um dos melhores robalhos que eu já comi. Mas quem vai provar esse robalho agora é o nosso amigo Jorge Luzaro, argentino. Acho que ele não comeu nem na Argentina um robalho que nem esse. E aí, Jorge, o que você tá achando do nosso robalho? Nossa, uma maravilha. Bom demais, né? Nossa, bom demais, bom demais. Pra quantas pessoas servem esse prato? Esse prato nós estamos com ele escrito no cardápio para duas pessoas que comem fartamente. Olha, como vocês estão vendo, acompanhamento. Que arroz que é esse? É um arroz de brócolis feito no capricho, né? Legumes e um molho abelmenier. Simplesmente fantástico. Ou daqui a pouco eu vou terminar de comer, porque o Jorge não vai começar assim. Então, se você quiser apreciar esse prato que é maravilhoso e outros, tem que vir aqui no Bambino Mil. Telefone? É 3283-5600. Ó, e tem novidade aqui na Igreja de São Cristóvão. O que vai acontecer aqui dia 5, dia 6? Dia 5 e 6 de junho nós estamos promovendo o primeiro festival de comida de boteco. É a gastronomia de boteco, na verdade, né? É com uma variedade de pratos incríveis que os botecos da vida fazem aí. E mais a costela de fogo de chão no domingo. E os caldos e sopas no sábado à noite. É fantástico, vale a pena vir conferir. Somente com reserva. Com reserva, com o meu amigo aqui, Erasmo. Ok, pessoal? Agora vocês me dão licença que eu vou provar esse roubalo e aposto mais roubalos pra vocês. Um bom apetite pra vocês. Ui, olha lá. Pegou. Ô, ganeta. Achou a isca, João. Achei a isquinha. Beleza. Eles estão meio maiosos. Até vou mostrar a isquinha aqui. Essa aqui nunca falha, né, Erasmo? Essa é uma isca clássica. Olha, você pega todo tipo de peixe. MS-70, ó. Faz um garotinho. Vai crescer, rapaz. Beleza. Você já viram no início do programa a modalidade de trolling, o currículo. Muitos roubalos. De conta, Orion no Super Agui também não estão levando sorte. Roubalos pequenos, como eu peguei, né? E agora vou mudar a tática. Ao invés do currículo, no arremesso. Mudar de cor de isca, porque descemos aqui, próximo à barra aqui do Guaraguaçu. Muito vento e água mais suja. Então a alternativa é colocar uma isca escura. Coloquei uma isca CD5, marrom, terolizado. E eu acho que essa isca aqui vai proporcionar sucesso na pescaria. Está aqui o bicho. Olha lá. Aqui o menino. Para mim não é roubalo não, gente. Tem outro peixe. Deve ser uma baivira. Pela pegada, uma salteira. Vamos ver o que que veio. Nada. Roubalo, cara. Olha, falei para vocês que ia pegar no arremesso. Coloquei a isca cor tijolo quase na medida. Um pé lá. Como vocês viram no início do programa, eu pescando no currículo, deconto ali no arremesso. E agora, está boa a luz, está contra a luz. Então vamos ajeitar aqui. O meu maior roubalo do dia. Pego com a isca CD5. Água suja, vento, frio. E eu pegando roubalo aqui, hein. É só insistência. Desse lado, está bom, Reinaldo? Deu um mergulho vital e entrou um toy. Pesca Dinâmica. Oferecimento Capaze. O melhor em capachos, tapetes e acessórios. Olha lá. Aqui o bicho, mais um menino. Achei um buvuco, olha lá. Bem escuro, nem dá para ver na água. De tão escura que está a água. Olha, no arremesso. Vento, frio, água suja e pegando pela barriga. É, meninão. E está aqui o bicho, está aqui o roubalo. Está aqui o objetivo do programa. Mais um menino. Do bico roxo. Roxo de frio. Olha, você deixa... Ele vai falar. Foi pariu. Você deixa a barriga para baixo, ele não se mexe. Se mexeu. Opa! Na hora que eu fui mexendo, é elétrico, cara. Você viu a cantada de linha? Olha, o balinho. Esse é o maiorzinho. Ele fica um flechinho, hein? Que coisa. Parei a isca. Olha lá. Vem que escapa. Ela não vai escapar, olha lá. E está aqui o encerramento do programa. Olha, pessoal, não foi aquela senhora pescaria, mas valeu a pena para mim relembrar dos bons tempos que eu comecei a pescaria com riscas artificiais. Nesse mesmo local que eu ensinei meu filho a pescar e roubá-lo. Aquaforte, o nome forte em materiais hidráulicos, elétricos e prevenção contra incêndio. E WD-40, você sempre tem onde usar.